Falando sobre a China, mais uma informação. Veja só esse número. Sob o governo Jair Bolsonaro, a economia do Brasil cresceu mais do que a da China em 2022. As projeções para a expansão do PIB dos dois países aparecem no mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional, divulgado na segunda-feira. De acordo com a entidade, a economia brasileira cresceu 3,1% e a da China 3% no ano passado. Além disso, a expansão econômica brasileira de 2022 superou também a de países como França, Estados Unidos e Alemanha. Os resultados confirmam as declarações do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que alertou o FMI que as previsões para o Brasil estavam erradas e que o PIB do país surpreenderia o mundo, como de fato aconteceu. Mota. No ano passado, o Brasil cresceu mais do que a China e teve inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa. Isso tudo depois de enfrentar uma pandemia, os efeitos da guerra da Ucrânia, um ativismo judicial incessante e onipresente e a oposição obtusa, diária e implacável do tal consórcio de mídia, que acabou de acabar. Como o Brasil conseguiu isso? A resposta é simples. Competência e responsabilidade. Competência e responsabilidade tem outro nome. Paulo Guedes. Paulo Guedes, ministro, é uma das mentes mais brilhantes desse país, uma das pessoas mais articuladas, preparadas e corajosas que eu já conheci. Paulo Guedes, um profissional completamente realizado na iniciativa privada, dedicou quatro anos da sua vida ao Brasil. O Brasil, eu já disse aqui, tem uma dívida gigantesca com Paulo Guedes. Muito obrigado, ministro, por tudo que o senhor fez. Os resultados da economia brasileira no ano passado, ou por que não dizer, no governo passado, demonstram a importância de ter pessoas preparadas e competentes nos cargos importantes. Essa é uma lição que não deveria nunca ser esquecida. Fabrino, olha, mesmo com a expansão do Auxílio Brasil, diante do quadro da pandemia, quatro doses gratuitas de vacina para a população brasileira, num país do tamanho do Brasil, nenhum outro país do mundo realizou o que foi realizado no Brasil. Nós tivemos queda no desemprego, a menor taxa histórica de fome, a menor dívida em seis anos e o maior superávit em 11 anos e um crescimento chinês. Eu quero saber se a Advocacia Geral da União, através da Procuradoria da Democracia, aquela criada para combater a desinformação, vai processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por, além do fato de chamar o impeachment de golpe, pelo fato de estar discursando por aí que pegou um país devastado economicamente, com cofres vazios, com 25 mil reais para obras emergenciais, para o fundo de catástrofes, seja lá o que for, eu quero ver se a AGU, através dessa Procuradoria contra a Desinformação, vai atrás do presidente Lula por estar, assim, espalhando, sem curar, sem nenhuma vergonha, o seu velho e mentiroso discurso de uma herança maldita que não existe. Aliás, ele, Lula, quando entregou o governo para Dilma no final de 2010 para 2011, entregou um Brasil a ela em condições muito semelhantes ao de Jair Bolsonaro. Você, Cuba, que nos diz desses números? Eu fico imaginando que tudo isso foi com o vento contrário, né? Quando o vento estava suprando contra muitas coisas que poderiam atrapalhar os ideais, os objetivos da política econômica. A gente teve a pandemia, a gente teve a guerra na Ucrânia, a gente teve uma crise em outros países, enfim. E estes foram os feitos da política econômica do Paulo Guedes. Eu fico imaginando como seria a gestão na economia com vento favorável. Como seria quatro anos de gestão econômica continuando ali com a gestão do Paulo Guedes, com ventos favoráveis, com tudo indo a favor. Mas nem tudo é ruim, né? Ontem o governador do Estado de São Paulo anunciou aqui na Jovem Pan, na entrevista que deu ao Pânico, que o ex-ministro Paulo Guedes vai compor um conselho de economia aqui no Estado de São Paulo. E, aliás, vai presidir esse conselho. Então, a gente tem uma boa esperança para o Estado de São Paulo, pelo menos, para os próximos quatro anos em relação ao desenvolvimento econômico, à criação de empregos, à melhora da qualidade de vida dos paulistas, né? Isso tudo é claro se o governo federal não atrapalhar. Porque a gente tem pela frente uma promessa de reforma tributária que pode impactar, pode travar o crescimento do Estado de São Paulo. Daí, tamanha a insegurança do mercado, daí o congelamento no crescimento, daí muitas empresas demitindo, enfim, essa imprevisibilidade que tem sido gerada diante dos discursos do presidente Lula e de seus ministros. Ministro da Fazenda, ministro da Previdência Social, ministro do Trabalho, que estão discursos dia após dia atrapalhando o crescimento. Se nada atrapalhar, a gente vai ter uma boa economia, pelo menos, para os paulistas nos próximos quatro anos.